Música Um dos mais novos cursos na área de gastronomia e o sushi man é uma profissão em alta hoje no Brasil temos assim, já é o segundo curso, tivemos um no final do ano passado onde foram formados 27 alunos e hoje estamos também com esse número de alunos com 5 alunos já trabalhando em restaurantes da área e a mais nova novidade é que todos os nossos alunos estarão fazendo estágio, se capacitando melhor no restaurante Taico ainda em curso conosco E você, Emerson, é o responsável por estar ensinando essas delícias Me conta um pouquinho como é o processo das aulas, o que você vem ensinando aos alunos A metodologia que a gente criou aqui foi uma metodologia básica mesmo bem simples para eles estarem iniciando porque esse curso é iniciante para quem vai começar no sushi A gente começou com gengibre, que é o tempero básico, o tempero de arroz e o molho taria, que é a base de tudo para fazer a culinária A gente tem esse processo, o começo de tudo na verdade Música Nós aprendemos o sushi, sashimi, unigiri, entre outros pratos da cozinha japonesa É todo um ritual, né? Porque você trabalha com a alga, tem que molhar a alga para depois enrolar, como que é? É, tem todo um processo, mas não é difícil, não é nada complicado Basta você seguir passo a passo e você acaba chegando finalmente com essa beleza que é o prato Quer trabalhar com isso então? Com certeza Bem, eu já sou um amante da gastronomia há muito tempo e já trabalhei na área e eu gosto muito de cozinhar então eu vi uma reportagem na televisão e me interessei pela oportunidade que o fundo social traz para a gente de poder fazer um curso bom e gratuito Música Me conta, essas comidinhas que vocês estão fazendo, os pratos, né? Sushi, sashimi É uma comida que você come com o olho Como que vem sendo essa experiência dentro da culinária japonesa? Exatamente, eu sou apaixonada pela culinária e eu gosto muito dos detalhes então o que me chamou a atenção, o que me fez eu vir para cá foi essa questão dos detalhes Acho que primeiro tudo o carinho, né? Quando você vai cozinhar você tem que ter o carinho e amor e realmente o cuidado e a prática, né? Tem todo um ritual de preparar antes o arroz e todos os temperos, os molhos Então é uma cozinha meio artesanal, assim você tem que fazer, é uma obra de arte, né? Você tem que fazer para ficar saborosa e bonita além de tudo, né? E é o diferencial da comida japonesa Toda cozinha tem aqueles tem que ter a sua graça, a sua beleza mas a oriental é acima de todas a mais que tem que ficar mais bonita Criatividade e gostar de fazer a comida japonesa isso é essencial para fazer essa culinária, né? O mercado está em ascensão em Jundiaí está crescendo bastante e falta profissional nessa área e a Casa de Solidariedade está dando essa oportunidade eu estou vendo que vou aproveitar algum pessoal no restaurante estão bem preparados, eu vejo que tem pessoal aqui que tem jeito mesmo Eu faço engenharia, estou no segundo ano mas a minha verdadeira paixão é a gastronomia então a minha ideia é fazer engenharia para mais para frente um dia poder vir para essa área de cozinha realmente ficar, porque é o que eu gosto Então temos aí, para o ano de 2012 também uma porção de cursos novos dando cada vez mais oportunidade para a comunidade jundiense estar se capacitando para que possam ser inseridos tanto no mercado formal como informal Vamos deixar o telefone para mais informações? Sim, da Casa da Solidariedade 4521 8680 e da nossa sede na rua Capitão Cassiano Ricardo de Toledo número 92 é o 4522 7860 Itadakimasu! e da nossa sede not합니다 é o 4522 68EEP e da nossa sede número 4 tomman Tchau.